Ajeita, tão frágil, é feita de graça e amor As cores embalam o pão e a esperança O sonho, criança, de um tempo sem dor Vem, vem cantar, vem cantar a alegria de viver Vem aprender com a luz, o verbo de Deus e fergente Nasceu o menino Jesus O verbo de Deus e fergente Nasceu o menino Jesus O reino de loucos na mesma passagem Costura da imagem da relva do céu O chás que mais cura o descraternidade Servando a bondade do reino de Deus Vem, vem cantar, vem cantar a alegria de viver Vem aprender com a luz, o verbo de Deus e fergente Nasceu o menino Jesus O verbo de Deus e fergente Nasceu o menino Jesus